Aí, ô! E aí! Vai lá! É! Olha! É meu amigo! 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 Aham! Atrás das aqui! É meu amigo! oi 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 Tchau, tchau, tchau. Onde é o caminho de voar Eu vou sempre ficar com você 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 Eu estou vendo o céu recentemente Eu vou sempre ficar com você 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 Eu vou sempre ficar com você